A CIDADE NO BRASIL 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 Mille lire é a sonata Cinco minutos La cantada Mille lire 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 Amém. 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 que sim da pavina da faz a nova posta vira a casa, que é sempre uma cunha. Vem a parte da gira agora, onde fazemos ver? Eu não sei cenar da noite. Senza luta da água, senta da madura que um cheio, e tem uma bela ciareia. Sente se cura e canta ali com piante, ce lhe spangite. Te vede na frente Saça segura, carta de copiata, Celes pangir, te vede na frente Pele a piccada, lámba e a junta, Da lámã, na lete de junta E a junta O chute de faça, rapada, trebada, O bucã destra a junta, O bucã destra a junta, E o paradiso de San Maró Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que você me dá? Precente um grito, se não me lhe dai. Que o dono é o nosso nosso modo, só para o gai lá pensado. O que eu não vou, o que eu não vou resistir, é uma saluta, uma senzinha de Cristo. É uma beca, inda-se, não, contra a droga, contra a droga, contra a droga. O que eu não vou, o que eu vou resistir, é uma piira-se, não, contra a droga, contra a droga. Música 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 Ogni domingo não é guerra Mas que um jovem insonio, amore, siga um eterno amore Mas que um jovem insonio, amore, siga um eterno amore Mas não me não posso casar com o senso de verdade Se eu não me voglio apigar, na Roma não se pensar Cesarino lo sfalzino, tu con lui farei la mano La miseria sopra il nome da la settima generazione Da un momento, mamma mia, che mi sento Io mo faccio la pazzia, e da casa vado via Figlia mia non piace andare, io non posso farci niente Lui comanda nella casa, a compadre dei bambini Mas que um jovem insonio, amore, siga um eterno amore Mas que um jovem insonio, amore, siga um eterno amore Mas que um jovem insonio, amore, siga um eterno amore Mas que um jovem insonio, amore, siga um eterno amore Mas que um jovem insonio, amore, siga um eterno amore Mas que um jovem insonio, amore, siga um eterno amore Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.